Louco Louco, cara É Eu tenho agonia de ficar com meia Eu tava na praia de meia Eu vi Aí o pessoal ficava olhando, rindo, zoando Então, isso é duro Se você crescer, a gente cresce uma outra civilização Sim E vice é nossa Aí tá a galera, tipo, não mostrando pinto na praia Aí os caras... Certo Nossa, os caras... É sempre um dos melhores exemplos, né? Os caras, ah, vocês ficam andando de sunga na praia, que é tarde, não é? Sim, sim Mas o... O... O pinto Se eu pegar e sair rodando pinto todo dia Ah, no primeiro dia eles vão se chocar, mas depois eles vão falar Ah, o quê? Ah lá, o cara Se vem uma outra pessoa da cidade Ah lá, o cara pelado rodando pinto A sociedade toda fala, não é normal Ele faz ser todo dia Tipo, né? Não ia... É...